Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhor Secretário da Saúde, bem-vindo a esta casa. Vamos ter muito que conversar ao longo destes quatro anos. Nós estamos em 2019, não estamos em 2015. E quando olho para o Programa de Governo, o que assisto é que muitas das medidas que hoje aqui se propõem, já proporam em 2015. Ó senhor Secretário, o PSD diz que cumprimos. E eu pergunto por que razão traz aqui os mesmos problemas e as mesmas medidas que não foram tomadas em 2015. É porque para quem cumpriu, tem aqui muito do que não está cumprido. E aqui assumem hoje, com este Programa de Governo da área da saúde, que afinal o PSD não cumpriu na saúde ao longo dos últimos quatro anos. Mas senhor Secretário, Vossa Excelência em 2015, quando assumiu responsabilidades, tinha 16 mil madeirenses em listas de espera para cirurgia. Agora, em 2019, nós temos 21 mil madeirenses em lista de espera. Mais milhares de madeirenses numa lista de espera. Porque ao longo de quatro anos, Vossa Excelência agravou o problema, não o conseguiu resolver. Se olharmos para as consultas hospitalares, 40 mil madeirenses à espera de uma consulta hospitalar. Se olharmos para os exames, os exames complementares de diagnóstico, nós temos 50 mil madeirenses a aguardar para um exame. Senhor Secretário, isto é terceiro mundismo. Esta questão da saúde e a forma como se tem vindo a agravar é grave. E é grave que Vossa Excelência não tenha conseguido resolver o problema em quatro anos. E se proponha agora, perante este Parlamento e perante os madeirenses, em resolver nos próximos quatro anos. Porque ter madeirenses à espera de uma cirurgia, 5, 10 e 15 anos, é grave demais para ser verdade. Mas é esta a realidade que os madeirenses vivem na Madeira e no Porto Santo. 5, 10, 15 anos a aguardar por uma cirurgia. E eu pergunto, Sr. Secretário, desta vez tem a garantia que a Vice-Presidência do Governo não lhe vai roubar o dinheiro que era para a saúde para entregar nas obras públicas? Tem essa garantia? Tem a garantia que desta vez, sim, é porque o povo diz, agora vai. E pergunto, Sr. Secretário, agora vai, tem a garantia que o Vice-Presidente não vai roubar o dinheiro da saúde para aplicar nas obras públicas, como fez, a meio do mandato do anterior e que prejudicou milhares e milhares de madeirenses que não tiveram acesso à saúde. E eu pergunto, os tempos máximos de espera garantia, garantidos em saúde? Tempos máximos de espera garantido. Está no programa de governo, já estava em 2015. Vai colocar, de facto, vai efetivar. Sr. Deputado Vítor Freitas, concluiu a sua opinião. A partir do momento é que nós teremos, de facto, efetivado os tempos máximos garantidos. E gostaria de saber também se o plano de recuperação de cirurgias irá escutar primeiro a capacidade hospitalar antes de passar para o privado. Obrigado. 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 Obrigado.